E aí, família? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser toda comida de cinema que você comer, eu vou pagar. Eu quero explicar uma coisa, se você vai no cinema e só come pipoca, você está completamente enganado. Porque não só tem pipoca no cinema. Você sabe pra quem que ele tá falando isso? Não tem mais nada de tempo. Você só come pipoca? Por que ele só come pipoca? Ó, tem vários comidos aqui que tem no cinema, porque eu sou daqueles que não compro pipoca pra levar pra sala de cinema. Eu compro lanche, isso daqui, essas coisas e boto na mochila. Porque aquela pipoca, ela é horrível. Cala a boca. Hoje estão sendo isso aqui. Jennifer. Carol, vocês ainda não conhecem ela, minha cunhada. Primeira vez dela aqui no canal. Oi, Carol. Tudo bem? Beleza, amor. Quem tem essa boca, Liliane? Gente, não fica rindo? Então é isso, família. Vai deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. O Flávio vai explicar as regras pra Carol e o canal. Vai ser a primeira vez que ela participa. Ó, é o seguinte, a regra vai funcionar assim. Vai ser 4 minutos pra comer a quantidade de comida que você conseguir. O que você quiser. Nesses 4 minutos você tem que comer tudo. Se você terminar com a comida na boca, vale. Então é isso, vamos tirar 0 ou 1 pra ver quem começa. Eu preferia começar, se ninguém tiver nenhuma coisa. Aí vocês chegam em um consenso, se ninguém quiser começar. Polícia pode começar. Polícia pode começar. Então, ok. Aí você decide. Você pode começar com você ou você quer começar? Eu não. Você, Carol. Não, ninguém quer começar. Mas eu preferia. Eu vou ser assim ou então. Você vai a terceira, eu vou a última. Você vai ser tombada, eu vou ficar a última. É? Enfim, então é isso. Vamos mostrar pra vocês e logo em seguida começar. Eu não como é que ele gosta de biscoito, eu vou ser tombada, mas o tombo vai ser ele. Carol e James, como? Aí se eu não ganhar, vocês ganham. Então é isso. É isso. O cachorro. Ó, gente, pra começar tem aqui um hambúrguer que vale 30 reais. Tem um copão de Coca-Cola, ó, que vale 7 reais. Tem a batata que vai ser cada batatinha por 50 centavos. Tem aqui, ó, um copo de pipoca que vai valer 4 reais. Tem aqui um saco de Doritos que vai valer 20 reais, mas precisa comer tudo. Tem essa garrafinha aqui de refrigerante que vale 3 reais. Uma barra de chocolate que vale 15 reais. E esse disquete aqui que vale 2 reais. Gente, então, relembrando que vai ser 4 minutos pra cada um. Eu não tenho nenhuma estratégia. Hoje eu não tô preparado, porque eu tomei café já. Mas enfim. Eu tô aqui guardando um troço de fome, eu tomei café. Vamos lá, podemos? Preparar? Para você falar. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Cheio de maionese, olha. Deixa eu dar uma derdada nessa maionese. É difícil, cara? Olha, ele já pegou um hambúrguer e um copão de coca. Eu tô falando, olha o tamanho da boca dele. É. Acho bom ele se pôr no lugar dele. Você vai tomar uma barra de chocolate. Vai cair aí, ó. É difícil. É? Já tô vendo as mamãe. Não, não deu certo. Olha aí, o jogo, hein? Caramba. É frágil. Tem, vai calando. Ah, tá. 45 minutos. Segura. É, eu tô com fome. Eu tô mexendo só na boca de cara. Gente, o chocolate é fácil. Um copo, né? 54 minutos. Mas qual que é o dente, hein? Vou trazer o miniatur. Ô, caralho. Chegamos no primeiro minuto. Ele fez um hambúrguer, né? Um hambúrguer. Torradinho. Nossa. Frágil, frágil. Calma. Um minuto e 14 minutos. Muito chocolate. Vai, tá dragoando muito. Minha técnica vai... Ih. Tá. Ih. Um minuto e 28. Tem tempo, tem tempo. Ai, tá. Tô aguando. Dá um pedacinho. Ai, gente, que cheiro bom, Jennifer. Um minuto e 38. Ai, meu Deus. Eu acho que tá difícil pra falar você e Jennifer ficar magrinha, Carol. Vai dar ruim. Um minuto e 49. Porque você pode falar isso. Ah, eu acho que vai dar ruim. Ah, eu acho que é um hambúrguer. Ah, eu acho que é isso. Uh, eu acho que é um hambúrguer. Dois minutos e trinta e nove Estamos se aproximando de três minutos Por que você não pegou isso aqui, gente? Dois reais de dinheiro faz toda a diferença Estamos chegando a três minutos Minutos finais, hein, fraca Ele nunca pôdei a coca ainda A gente dá uma massa na sua boca Três minutos e dezessete Eita Três minutos e trinta Quantas batatas? Um, 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 um Sete? Um Quatro? Um Três minutos e quarenta Nove batatas Três minutos e quarenta e seis Eu vi grande a coisa Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Cinquenta e oito Cinquenta e cinco Preparada? Eu estou. Podemos? Calma aí. Ó, quatro minutos falando pra ela agora. Foi. Ué, Carol, tá sendo uma Jeff. Ela vai perder... Para, tá. Vai sumir. Olha aí, Carol. Cadê uma... Mas eu tava molhadinho. O meu ficou no meu bolso, agarrado. Mas o seu tava molhadinho. Você chegou a jogar em Carol. Tadinha. Ai, é tão difícil, né? Olha, já passou 30 segundos. E ela não fez nada. Fez nada, tá. Olha o cheirinho. Tá me dando vontade de comer mais. Molhadinho, né? Eu tenho que ver qual que tá molhado pra me pegar. Todo gostoso. Muito seco. Hum. Ai, que bocadão. Menina. A flor é eterna. Nossa, martiria direito. Nossa, tá só ligado. Um minuto. Eu acho que eu já tinha acabado. Ai, não, hein? Vai demorar a festa. Eu não posso passar com o meu... Vai em outras coisas, moleque. Jennifer já conseguiu um hambúrguer. Vale 30. E meio copo de refri. É. Vai pra batata. Duas batatas? Hum, hum. Claro. Muito feio eu comendo batata. É o que? Você é um feio em pessoa. Dois minutos e dez. Cuidado em você ficar desleixada e cair que você sai por cunha. Vai, você consegue. Carol, eu tô torcendo pra Jenny. Ela vai perder junto. Ai, faz isso, não vai dar. Não vai perder nada. Ela corre, Fraga. Não é só o Fravinho do Poder. Cravo se sente. Eita, eita, eita. Ousada. Unha, um. Já tô ousada. Eu consegui o outro. Dois minutos e quarenta e sete. Acaba seu tempo aí. Que é usar a estratégia do Fravinho do Poder, ó. Mas não vai conseguir, que ela não vai conseguir comer uma barra. Não vai. Vai, não vai. Se Deus quiser. Ele é Deus. Três minutos e cinco. Falta um minuto. Fica tranquila, esquece o tempo. Três minutos e vinte e dois. Já? Nossa, então você come louca. Daí é só pra pião. Não enche esse refri, que você não ganhou do refri, não. É, você não fez o do refri, não, Jenny. Três minutos e trinta e quatro. Um. Só que o refrigerante enfia essa desgraça na boca. É, acaba não dá pouco o hambúrguer. A bochecha dela tá cheia já. Ela não partiga. Três minutos e quarenta e sete. Refri, não tem pouco. Olha lá, pra pouquinho, ela acaba isso daí com duas bocadas, Jenny. Três minutos e cinquenta. Cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove. Acabou! Eita, gente, ela não comeu o hambúrguer, ela deixou esse pedaço. Você é bocada vazia? Você tem a falar. Tem nada. Só que ela não conseguiu um valor tão nova. Tá vendo que ela continua no jogo, mas ela não ganhou o dinheiro do hambúrguer. Só ganhou do primeiro, né? Só do primeiro. Ah, tá. No final a gente fala o total. Vamos ao próximo competidor. Próxima rodada. Tem alguma técnica que vai usar? Eu vou comer dois hambúrgueres primeiro e vou tomar um refrigerante daquele e eu comer dez batalhas. Oita, senti firmeza. Senti firmeza. Vem pra mim tomar, mas não vai conseguir. Olha o prato somando na cabeça ali. Vai cair uma poda. Podemos, Cieta? Podemos. Valendo. Gente, começou no hambúrguer que vale trinta. Eita, tá com a bocada pra ser usada aqui, Jenny. Vamos lá, tá com o tempo. Sentiu a massa, sentiu a massa. Tava confiante à toa. Vou pegar a refrigerante da mulher. Eita, pegou uma refrigerante de sete. É pesado, criança? Tá batido. Tá bom olhar, né? É muita massa. É muita massa mesmo. Mas na hora que esquentou, tava tão quentinho, Jenny, que você amassava assim, ele ficava pequenininho. Tava filé pra comer naquela hora. Aí agora pega essa borracha pra comer. Borracha de coco. Eita, cinquenta e quatro minutos. Segundo, sei lá. Segundo. É isso aí. Tempo, um minuto e dezesseis. O meu coco é pesado, gente. Gente, ela já vai finalizar o hambúrguer. E levou o hambúrguer. Vamos ver aonde ela vai agora. Eita, vai tentar de novo. Deixaram uma caça não lá pra ver se ele errou. Por isso que eu tá bom. Miquel, é besta, por isso que eu quis ser o primeiro. Ela tá sentindo a batida. Não adianta tentar dar de forte o que eu tô sentindo. Isso é uma caça? Dois minutos e dezesseis. Tem tempo. Tem bastante ainda. Tá deendo. Tá. Ela já te passou, minha filha. Não, esse é uma que passou. Ah, não, ainda não. Ela vai passar se ela comer, então. Você toma refrigerante também, comer quatro batatas, ela te passa. Nossa, se ela comer esse hambúrguer aí, ela já passa. Não, você comeu só um. Acaba esse tempo logo, ela vai acabar me passando. Será que ela vai passar fraco? Olha o refrigerante. Tem que beber pra levar. Oitenta e sete. Três minutos. Minutos finais, hein? Vamos lá. Não vai ter esse refrigerante. Eita. Alguma dica pra dar a ela? Comi, fraco. Só come. Só come. Linha, esquece fraco. A palhaça comigo fica querendo me transformar, né? Três minutos e vinte. Aí, eu sei se eu tenho que se refrigerante, cai na batata e mata o refrigerante. Levou o hambúrguer. Mais um hambúrguer. E o Flabinho do Poder começa a correr perigo. Eita. Ela não vai passar disso. Três minutos e trinta e sete. Ela não consegue comer uma barra. Ela não vai aguentar comer uma barra. Eita. Eita. Agora eu refresci a câmera. Duas. Três. Três. Vai, gente. Quanta aí. Calma, calma. Foi três. Quatro, cinco, seis. Quatro, cinco, seis. Meu Deus. Vai acabar a tela. Vai. Quanta, gente. Parou. Dá. Minuto. Mas você passou. Parou. Acabou. Passou, gente. Passou. E aí, Carol? Tá baqueada. Você tem que falar. Para de rir, sabe? Carinha. Meu Deus. Então, vomita. Se vomitar, perde. Eita, coitada. Olha, tô radíssimo. Tá bom. Tem que ficar. Vomita. 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 É isso aí, Jennifer. Tamo junto. Bate. Bora. A menina tava torcendo nessa copa. Coitada. Tá com o momento, né? Vomita. Vamos somar agora a quantidade de dinheiro que Carol acumulou e vamos voltar com a próxima jogadora. Ela vai te passar, Carol. Ela tá fazendo isso. Vamos passar até agora. Preparado? Tem alguma técnica? Olha. Usar. Ei, você não pode tocar nos alimentos. Deixa a bater mesmo. Tem um tempo. Pega pra lá, por favor. Gente, minha amiga, dá 11. Olha que caixão que eu trouxe pra ela. Caramba, que eu achei a pergunta. Não, 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 não. Você perdeu o fraco no poder. Você já tá se sentindo baqueado na mordida. Nossa, tá tão difícil assim. Hum, difícil. Mas tá bom, mas é difícil de comer. Porque é muito massa. Nossa, já quase um minuto. Você tá me sonhando? E falou de mim. É isso aí, Nelly. Aham. Nós vamos fazer, ó. Nós vamos fazer vídeo dupla. Eu e Nelly vai acabar com geral. Eu e Nelly vai acabar com geral. Eu e Nelly vai acabar com geral. Um minuto e cinco. Ela não ganhou nada ainda. Calma, por favor. Não, ela não pode passar, não. A gente tem que sair campeão primeiro e segundo. Você tá embaixo de mim? Não, não que você esteja embaixo de mim. Bora, Fabiano. Tá tão difícil. Martigar. Perco gerante. O Emo chegou com tudo? Desfilando e tudo mais? Canta, Dani. Canta, Dani. Baqueou. Ganhou uma boa. Olha. É o que? Massa de batata. Ela sempre usa essas técnicas de amassar. Massa de batata. Isso. Bebe cora. Que é coca incha na barriga. É verdade. Eu acho que eu enchi, mas por causa dessa desgraça. É. Tem que ir aos poucos. Ó. É da batata. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco batatas. Não bebe. Tô cheia. Eu enchi já. Ué, vem desfilando. Tô clara. Não. Tô clara. Não. Tô clara. Calma. Não. Tô calma, Dani. Mais uma batata. Vai ser uma batata que é só que você consegue. Calada vence. É. É isso. Vai ser assim. Meu outro desafio. Porque nesse não. Aí. Um patinho. Batata aí. Tô clara. Vai. Duas batatas. Batata tem um isopor. Três minutos. Ah, não. Ah, não. Você vai conseguir? Não tem três. Três minutos. Ah, não. Ah, três minutos. Gente, eu faço uma capeta. Ela não vai conseguir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai aí, ó. Tá com raiva, Dani. Tá com raiva. 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 Três minutos e vinte e oito. Ah, eu vou ganhar. Tira. Vai ganhar, Dani. Vai ganhar. Essa desgraça com o meu lugar. Não tem essa. Ah. Ah. Não é porque é quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ai, meu Deus. Três batatas. Cinco. Onze. Doze. Cinquenta segundos. Tenho. Nove. Oito. Onze batatas que ela jogou. Cinquenta e oito. Cabou. Tempo finalizado. Quem será que ganhou, Jennifer? Você tem que ter ganhado. Primeiro hit que eu ganhei que tira. Meu Deus. Vamos totalizar os valores e já voltamos quando ela acabar. Ó, então é isso. Já temos os resultados. Vamos começar então do menor para o maior. Quem ficou em quarto, terceiro assim. Em terceiro. Em quarto lugar. Que não merecia esse lugar. Deixa eu falar. Quarto lugar tem o Judas Tadeu. Jennifer. Eu não, eu não. Mas ela não merecia isso. Ela estava torcendo contra mim. Sim. E ela torcendo para ela. Oi. Ganhar de prato. Judas. Ela está no lugar que convém ela. Não está. Não está. Eu te topo de novo. Você quer ver? Em terceiro lugar temos a que fala muito e não faz nada. Tita. Mas pelo menos eu passei, Jennifer. Estou com a roda que ela torceu contra mim. Ó, Jennifer fez 39 reais e Tita fez 46 reais. Também por pouco eu passei ela. E agora quem ficou com o segundo lugar? Vamos para o primeiro, né? Porque se revelar o segundo, já revelou o primeiro. Em primeiro lugar... Flavinho do Poder. Ah! Flavinho do Poder. Flavinho do Poder. Em segundo lugar, que quase bateu. Flavinho do Poder. Se ele não tomar cuidado, Carol vai tirar o trono dele. Carol! Flavinho do Poder. A cara dele, ó. Ela chegou bem perto. Foi perto? Eu... Ela fez 71,50. E eu fiz 87 reais. É uma boa adversária para trás. Porque eu e Jennifer estamos mortas. O que você fala? Que faz um show onde entrar e... Mas eu gosto. Eu gosto mais da presença. Gente, então esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comentem aí o que vocês querem. Se vocês querem desafio em dupla, comenta aí que a rivalidade vai ser bem. Vai ser eu e Carol contra a Jennifer, Flavio. Não precisa de meta não. Deixa aí um like que a gente vai fazer o primeiro vídeo. Ele quer. Eu também quero. Eu quero. Eu também quero. Eu vou fazer o Flavinho do Poder. Caralho! Caralho! Se eu não pegar Judas, cadê eu? Caralho! Caralho! Isso joga o fogo! Se prepara. Carol. Eu vou acabar com vocês. 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 Eu vou até terminar também. Olha aí, olha aí! Ah, olha lá! Alguém avisa ela? Alguém avisa? Alguém avisa? Obrigado.